Coração, quebra no fim, que eu cantei essa canção Vem meu amor, me tira da sua visão, vem meu amor Vem para o ônibus, me desanifelou, vem meu amor Chega pra cá, me dá a mão, vem meu amor Vem para o ônibus, me desanifelou, vem meu amor Chega pra cá, me dá a mão, eu sei que assim Quero envencer o prazer, eu não vou viver um minuto sem te ver Vem meu amor, me tira da sua visão, vem meu amor Vem para o ônibus, me desanifelou, vem meu amor